Quem nunca ficou na dúvida se uma informação que chegou pelo WhatsApp era verdade ou não? Em apenas um ano, o serviço criado pelo Ministério da Saúde para esclarecer boatos respondeu a mais de 11 mil perguntas da população. Vacina causa autismo? Chá de erva doce mata mesmo o vírus da gripe? Essas são apenas algumas notícias falsas, chamadas fake news, muito compartilhadas pelas redes sociais e que são desmentidas pelo canal do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa pode mandar uma mensagem por WhatsApp e checar se a informação é verdadeira. Em um ano, o Ministério da Saúde já recebeu mais de 12 mil mensagens com dúvidas. É um serviço que a gente criou para conversar diretamente com o cidadão na plataforma onde essas notícias falsas mais circulam. Ao receber a mensagem, os profissionais de comunicação checam a veracidade da informação com as áreas técnicas da pasta. Até o momento, das 12.200 dúvidas que receberam, já foram respondidas 11.500 que geraram o esclarecimento de 104 diferentes fake news. E esses esclarecimentos estão no site do Ministério, www.saude.gov.br barra fake news.